A equipe do Giro Total, nessa manhã de domingo, veio a convite do Donizete no Bela Vista, onde ele tem um belo projeto com crianças e com jovens aqui da região do Bela Vista, através do futebol. Vamos conhecer um pouquinho mais desse projeto com o Donizete. Para nós é um orgulho muito grande estar aqui, aqui no Giro de Bela Vista, né? Esse aqui para mim é um orgulho, eu quero primeiramente agradecer a Deus, né? Primeiramente a Deus. E eu iniciei esse projeto dia 8 de março agora, né? Eu vejo assim, o nosso conjunto do Bela Vista aqui, o Jardim Progresso, é o celeiro do esporte aqui em Assista Obrião. E vejo que está parado, está parado, parado. E aí agora, como que o Bela Vista, tipo assim, é um conjunto aqui que tem bastante criançada, bastante meninado que joga futebol, que gosta, não só o Jardim Progresso, a Bela Vista, mas a região do Jardim Progresso, né? Alvorada, Primavera, ali que queira vir, pode continuar, porque nós temos uma grande equipe, comecei esse projeto, falei assim, vou fazer esse projeto, para incentivar esse pessoal aí, e tá aí, graças a Deus aí, né? Esse projeto, a meninada não vejo o domingo de estar aqui no campo aqui, né? E eu acho que isso aqui é uma coisa, uma glória para nós aqui, porque o esporte é saúde, né? E eu, ao domingo aqui, todo domingo de manhã às 10 horas, nós estamos aqui no Conchito Bela Vista, né? Trazendo essa garotada aqui, não só garotada, nós também, que estamos fora dos gramados também, nós já estamos convidados o pessoal aí, que vem também aqui, que nós estamos batendo bolinha também, né? Não perde também, não. Ô, Dona Isete, quantas crianças, quantos jovens são atendidos aqui? Olha, é mais ou menos que hoje, aqui eu tenho, eu tenho 30, mais ou menos 32, 33 pessoas, 33 jovens com adultos, num momento, né? Num momento. E cada dia chegando mais, cada dia pedindo, gente pedindo vaga, não é que eles vaga, aqui chegou a joga, aqui chegou a joga. Não é falar, ah, eu tenho que ter uma vaga. E eu, inclusive, estou fazendo um documentário, cada nome de jogador, nome completo, né? Eu quero fazer uma fichinha, cada jogador aqui, nome completo de cada um, né? Telefone, estou com um grupo aqui, que é amigo do Dona Isete da Pavuna lá, que está lá, que todo mundo, tudo o que acontece aqui, nós colocamos no grupo lá, interagindo. É muito gostoso, é muito bom. E eu quero ver, quero ver, agradecer a mais jogadores aqui, mais atletas, porque para nós é um orgulho aqui no Jardim Progresso. E tira da rua, né, Dona Isete? Esse que é o maior, ao invés de estar na rua correndo, né? Sim, eu estou feliz porque, veja bem, eu vejo hoje a coisa está correndo muito solta, né? O mal está correndo muito solta nessa região aí, né? E todo, no Brasil, no mundo inteiro, né? E essa garotada aí, da rua aí, ia ver se aconteceu um acidente, aconteceu uma coisa errada, como eles... Não, eles estão preocupados de vir. E eles não vejam o domingo de chegar o domingo para vir aqui. Então, com as criançadas, com as rapaziadas que estavam na rua, ao final de semana, eu falei, não vai ficar mais na rua, vem para o futebol, senão domingo você não joga. E eles estão vindo, não estão ficando mais na rua. É o domingo, sábado, a partir de 11 horas, porque você já não vê mais rapaziada na rua mais. Estão preparando para vir o domingo aqui de manhã. Chegam aqui domingo de manhã, estão tremendo, com calçãozinhos, seus shortinhos, seus tênizinhos, para bater o futebol. E para mim é uma honra muito grande, é uma glória para mim isso aqui, sabe? Fico muito feliz isso aí. Então, faz um convite para o pessoal aqui da região do Progresso, aqui do Bela Vista, para vir aqui no teu campo e dar o endereço. É, com certeza. Eu aceito um todo convidado aí, o pessoal aí, né, que queira participar aí, ó. Vim conhecer o projeto da gente aqui, o projeto do Dona Zé da Pavuna aqui. É um projeto simples, humilde, nós não temos dinheiro, né, nós não temos, assim... Tem apoio da Prefeitura, apoio do governo, alguma coisa? Não, mas até agora, no momento, a gente não conversou com eles ainda, né, sobre esse projeto. Sempre já comentando lá dentro, como trabalho lá dentro, sempre comento com o pessoal lá. Mas hoje eu não cheguei até o secretário, já não conversei com ele. Sim, inclusive o final do, né, o secretário no passado lá, o Helder, me deu umas camisas para mim, para treinar essa molecada aí, né. Sempre deu uma camisa do projeto de segundo tempo lá e deram para nós, nós estamos usando eles aqui. Nós não temos uniforme, assim, quer dizer, precisamos dos coletes, precisamos de coletes, precisamos de bolas, né. Rede eu tenho, que é do meu próprio time, é particular, é meu que eu tenho, né. A rede eu tenho várias coisas que é meu particular. Então eu trago aqui porque é incentivo. Eu preciso, e está todo convidado para conversar o domingo aqui de manhã. Gente, olha lá, eu acho que não perde. Depois da missa, a missa começa às 9h, 8h e meia, 9h aqui no Jardim Progresso. Vem aqui, Bela Vista, Alvorada, Primavera, Jardim Progresso e a região aí que queira participar aqui, ó. Vem aqui conhecer o nosso projeto, é muito bom. Isso aí para nós deveria, cada lugar deveria ter incentivo. A gente não ganhando nada com isso, sim, conhecendo sim, ganhando sim. A alegria de cada um, eu fico feliz de ver essa garotada aqui, ó, chegar ao domingo, entendeu? É muito gostoso ver essa pesada aqui, desenvolvendo seu futebol.